Sem dúvida, a Samsung lançou o seu melhor smartwatch dos últimos tempos. E eu me arrependo em dizer que jamais compraria esse aparelho. Tanto que hoje eu trago o review e primeiras impressões do Galaxy Watch Ultra aqui no canal. Pelo tamanho da caixa, esse aparelho já passa por uma certa robustez e as expectativas são grandes, tá? É claro, essas são as minhas primeiras impressões, mas eu espero aí nos próximos dias de teste trazer muitas novidades e o que de fato eu achei dele pra vocês. Pra acompanhar isso, você já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Bom, é inevitável não comparar esse aparelho com o meu Galaxy Watch 5 Pro, que até então era o modelo mais robusto lançado pela Samsung e é claro, junto ali com o Galaxy Classic 6. Nesse caso, quando a gente compara aqui algumas especificações, tá? O Watch Ultra e o Galaxy Watch 5 Pro são os que tem mais bateria, ambos são feitos de titânio, é o principal material que constrói o seu corpo. Mas aí o Galaxy Watch Ultra começa a ter alguns aspectos um pouco mais interessantes. Por exemplo, a questão do mergulho, ele vai até 10 atm, tá? Aguentando a pressão. A bateria é a mesma coisa. O processador agora, nesse caso, é de 3 nanômetros com 5 cores. A capacidade também dobrou, é 32 gigas. Ele é LTE, uma coisa que o Watch 5 Pro não era, então é um salto interessante. GPS de banda dupla com frequência L1, L5. Você vai estar no meio da cidade com muitos prédios e isso não vai atrapalhar o seu posicionamento. Tem um botão rápido de ação, a claim, é claro, do próprio Bluetooth. Então, isso é bem interessante. Abrindo a caixa dele, a gente começa a observar aqui, por exemplo, separado aqui, bonitinho, a caixa para o relógio em si e a caixa para a pulseira. Abrindo a caixa do relógio, a gente já vê o relógio em si, que é bem grande, tá? Ele está no modelo aí de 47 milímetros. É o maior smartwatch lançado pela Samsung. Até então, o meu Watch 5 foi o maior relógio que eu já usei na vida. E agora, quando eu comparo com o Galaxy Watch Ultra, eu confesso que ele é bem maior, mas eu achava que essa diferença no braço ficaria bem maior, tá? E aí eu já dei um clique aqui na pulseira, já coloquei. Claro, não ia resistir. E eu não achei uma diferença assim tão absurda no meu braço. Ficou legal. Ontem a gente comentou no meu outro vídeo do Galaxy Watch 5 Pro. Qual era o tamanho do meu pulso para saber como é que ficava essa questão da proporção. Eu achei bem legal. Antes de colocar ele no braço e falar um pouco mais, a pulseira eu achei ela bem construída. Finalmente, é sofrível ter que ficar fazendo esse cliquezinho aqui, para quem tem um Galaxy sabe do que eu estou falando. Esse pininho aqui para destravar ele, colocar a pulseira, isso é péssimo. E eu acho que esse novo clique, que é o que está passando agora aí para vocês, ele é bem mais prático e bem mais rápido. O que vai limitar, é claro, aí uma compatibilidade das pulseiras antigas, tá? Com as pulseiras mais recentes. Mas é isso, é uma escolha e eu acho que se a Samsung adotar isso para todas as maneiras daqui para frente, vai ser um ganho bem legal, tá? Então, ó, se eu clicar aqui, pronto. Tirei a pulseira, já tem um encaixe padrão. Então, se eu chegar aqui, apertar e pressionar, pronto. Encaixei, já foi, rápido. Você vai olhar assim, é um smartwatch que é robusto. A própria proposta dele é essa. Ser chamado de ultra e, enfim, tem a proposição aí para ser um smartwatch de esportes, tá? Ele é, de fato, sim, um aparelho maior, mais robusto. Então, eu acho que não é para qualquer pessoa, tá? Pessoas com braços muito finos. Olha que eu não sou uma pessoa alta. Mas eu acho que talvez fique muito chamativo ou, assim, a pessoa não vai se sentir confortável utilizando esse smartwatch. Mas aí, cara, observando a construção dele, o encaixe da pulseira aqui no meu braço, pô, eu achei, vi pessoas reclamando, tá? Que não encaixou legal. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem esses dois garfinhos aqui que você, vou botar aqui para apertar muito. Encaixa ele aqui, pronto. Foi. Não achei incômodo, tá? Não sei usando por muitas horas. Mas, em uma primeira impressão, eu achei que ficou bem bom o encaixe aqui. Ficou perfeito, certinho. Sem folga, tá? Não está muito apertado, tá? Estou botando aqui um dedo acima do pulso. Então, para você ter aí, ó, uma dimensão de tamanho, talvez comparando com o seu pulso. O meu pulso, se não me engano, tem mais ou menos 17 centímetros, tá? Então, já deixo essa dúvida aí para quem quiser saber. Aquelas mesmas opções, né? De Galaxy. Então, o sistema já conhecido por nós. Eu fiz uma pequena atualização desde quando ele chegou. Chegou hoje, estou abrindo aqui para vocês. E nessa atualização, eu acho que é a atualização aí da questão da bateria, que muita gente reclamou. Então, eu estou aqui com o OneY, com a versão 6.0, mas já tem uma atualizaçãozinha de bateria. Ele está vestindo um Wear OS. Deixa eu voltar aqui só para ver com vocês. Wear OS 5. E ele, tranquilamente, vai aguentar o Wear OS 6 ou o futuro Wear OS 7. Eu acho que é um upgrade bem legal que a Samsung fez. E, finalmente, né? Aí, algo para concorrer com os smartwatches, com os Apple Watches, né? Como um todo da Apple. Porque uma coisa que me incomodava muito aqui, e me incomoda ainda no Watch 5 Pro, é a questão da fluidez do sistema. Uma coisa que eu não senti aqui. Aqui, o sistema é bem fluido. Você clica, passa para um lado, passa para o outro. Não tem aquele engajo da animação, tá? Quem tem smartwatch da Samsung sabe o que eu estou falando. Se você tem aí o Watch 4, o Watch 5 normal ou o 6, você sabe que ele dá uma travadinha. Isso é inegável. Uma coisa que não acontece, pelo menos com o meu Apple Watch, tá? Estou falando do Series 7, né? Nenhum modelo mais atual. E aqui não é para defender a Apple, não. Mas eu acho que, de fato, o smartwatch da Apple, até eu estar utilizando esse modelo aqui, ele era superior em tudo. Agora, nesse sentido, eu vou ver os próximos dias, né? E conforme o uso, o uso da memória, como é que vai ser, como ele vai se comportar. Mas, assim, cara, top de linha. A pulseira é uma pulseira bem grossa. Eu quero testar depois outros acessórios para eles aí. Vou comprar no AliExpress para ver uma pulseira com outro estilo. Vamos ver uma pulseira de couro, algo assim, que possa se adaptar, inclusive, para outros ambientes que não o esporte, necessariamente. Se você quer usar ali o relógio para poder sair, enfim, ir em uma festa, em um casamento, eu acho que ele tem potencial para combinar. Como vocês viram aqui, a cor que eu escolhi é o titânio prata, tá? Então, aqui, do lado desse bisel aqui, na caixa dele, ele é prateado, não é preto. Por que eu escolhi isso? Eu não queria aquela pulseira laranja, tá? Eu confesso que eu fiquei meio receoso com a pulseira laranja de ser algo muito, muito, muito chamativo. E, enfim, eu não consegui utilizar, por enquanto, a pulseira original. Mas eu vou fazer um teste, claro, com outras pulseiras, pulseiras paralelas aí do AliExpress, que geralmente são muito boas. Nunca tive problema. Tem várias aqui para o 5 Pro. E vou utilizar ele nos próximos dias, tá? Vou fazer teste de bateria, vou fazer teste também em relação ao tap, aquele tapzinho que a gente sabe. E vou comparar, inevitavelmente, é claro, com o smartwatch que, a princípio, eu tinha escolhido para 2024, que foi o 5 Pro. Tem vídeo dele aqui no canal, fiz um review completo, mostrando por que eu achava que ele era melhor, inclusive, do que a linha 6, pelo preço que eu peguei nele. E o motivo de comprar o Watch Ultra foi exatamente o mesmo motivo de ter comprado o 5 Pro, o preço. O preço que eu paguei aqui nesse, cara, não foi um de mais baratos. Vi pessoas pagando aí na casa dos 2 mil, menos que isso. Eu paguei 2,900, tá? Podia ser parcelado ou no Pix, lá no Inter Shop, tava com um cashback bem legal. Dica que eu também já dei aqui no canal, tá? Várias vezes. Vai lá no Inter Shop, entra. Se você não tem, cria a conta do Inter, não tô ganhando nada com isso. Mas eu sempre posto, quando tem promoção no Inter Shop, de aparelhos da Samsung da época, lá no canal do Telegram e do WhatsApp. Então, sempre deixo você informado dos melhores preços. Se não tá lá ainda, cara, corre, link tá aqui embaixo, canal do Telegram e canal do WhatsApp. Não vou ficar encheando vocês de propaganda não, tá? Só quando de fato tem algo que vale a pena. O modo Multisport, tá? Onde você vai poder utilizar a parte desse botão, esse botão é configurável. Eu cliquei aqui, ó. Não sei se tá aparecendo pra vocês. Eu já consigo visualizar vários modos esportes. Eu salvei pra isso. Ele pede pra você configurar. O que você deseja fazer? Bom, entrando nas configurações dele aqui, tá? Eu consigo alterar o que eu quero colocar aqui nesse botão. Eu posso vir aqui direto e aqui, ó. Tá configurado Samsung Health Meus Exercícios. Que é a mesma coisa que aparece aqui. Se eu vir aqui em botão de gestos, ação, que é esse botão de ação, tá no Samsung Health Meus Exercícios. E aí eu posso escolher um exercício especificamente. Ou eu posso, nesse caso, deixar a lista de exercícios, né? Que aí é o caso dos meus exercícios. O cara botou pra tocar o alarme do carro agora na minha gravação do vídeo. Mas eu posso selecionar outras coisas. Eu tenho a opção do cronômetro, eu tenho a opção da lanterna, bloqueio de água ou deixar sem ação nenhuma. Nesse caso eu vou deixar com essa ação aqui dos exercícios pra eu poder escolher, tá? Ou posso botar o treino poliesportivo. E aí é a questão que você quer fazer, enfim, triatlon, duatlon. Você é um atleta que pratica esse tipo de modalidade. Na caixa aqui ainda a gente tem, tá? O carregador que a Samsung manda e o cabo de carregamento. Ele tá com carregamento mais rápido agora, em comparação aos outros. Eu vou testar quanto tempo eu vou demorar pra fazer esse carregamento ainda. E quero ver, tô bem animado, principalmente com essa questão do monitor, né? É do Energy Score. Eu gosto de usar bastante agora no Apple Watch. Eu tô usando a versão 11. Eu também tenho algo parecido com isso. A gente pega algumas métricas ali de exercício, sono, batimentos cardíacos. E te dá uma pontuação pra ver como você tá. Quero ver como é que vai ser esse comparativo agora aqui também. Vou testar, tá? Não sou um triatleta, mas vou testar corrida, vou testar academia e vou testar ciclismo com ele pra ver como ele vai se desempenhar. O botão de sirene... Eu tenho até medo de clicar aqui. Se você pressionar por 5 segundos, o sirene vai começar ainda. Nossa! O bicho é alto, hein? Nossa senhora! Fiquei até surdo agora. É, vai alto sem dúvida, tá? Funciona. Então, segurou 5 segundos aqui, entra no modo sirene e ele vai. Diz aqui até 180 metros. Não vou testar, eu tenho cachorro aqui em casa, tadinho. E é claro que o que a gente fica ansioso é testar, inclusive, aí o Galaxy AI, né? A inteligência artificial da Samsung no seu relógio. Uma coisa que eu não tenho nesse aparelho aqui. É até difícil, tá? Voltar a usar o 5 Pro porque, de fato, tá rodando bem liso o sistema nesse smartwatch. Vou fazer comparação de SG aqui e aqui. Agora o sensor, tá? Não tem mais. Apenas quatro sensores aqui embaixo. São 13. Então, foi aprimorado. E é óbvio que isso traz tanto mais velocidade na hora de mensurar o que você está precisando ali. Seja a pressão, seja o SG, né? Pra ver a questão do batimento cardíaco. Como também mais confiabilidade. Parâmetros mais próximos à realidade. E assim como o 5 Pro, eu acho que ele é bem robusto, tá? A construção não tem o medo, não aparenta, que vai acontecer de descolar a tela como aconteceu com os outros. Eu espero que não, tá? Que ele dure bastante tempo. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Você sabe, né? Gostou do vídeo? Curte, comenta e compartilha. Deixa sua opinião aqui. O que você acha? É um bom smartwatch? Você compraria ele? E fica de olho lá no grupo de ofertas pra caso tenha alguma promoção. Não é um aparelho barato, mas é um aparelho que eu acho que, pela minha primeira impressão, vale muito a pena. Tá bom? Teste de bateria é o próximo vídeo que eu vou lançar sobre ele. Você só vai acompanhar, claro, quem tá inscrito aqui. Eu vou nessa e a gente se vê no próximo vídeo. Fui.